O projeto Algodão, ele tem um valor aqui no nosso cariri porque ele tem mudado, tem transformado a vida das famílias e principalmente das mulheres. É o empoderamento que as mulheres têm de ter sua renda e ter seu alimento através de uma forma saudável. E o que as mulheres fazem? Elas mesmo têm seu próprio roçado, elas vão para a frente, elas vão para a luta, elas conseguem com isso o empoderamento e ter sua renda, ter seu trabalho. Estar participando nas reuniões, estar à frente de comissões, estar à frente de dialogando junto com seus direitos. A gente está no dia a dia, no campo, através das formações, estar nos roçados com os agricultores e as agricultoras. A nossa parte é de fazer a experimentação do conhecimento do agricultor ser colocada em prática, através do nosso conhecimento também quanto técnico. Hoje a CEPAC tem uma importância muito grande aqui na Paraíba e também pela região Nordeste e para o Brasil porque é nesse município da Prata onde foi possível aprovar o primeiro projeto de lei que incentiva a produção orgânica através de um organismo, certificação participativa que é a CEPAC, de modo a incentivar esse movimento de produção com certificação através de um subsídio que a cada um quilo de produção originada dessas unidades produtivas vai ser possível ter um incremento de dois reais por quilo comercializado. Então isso é muito importante porque isso gera uma referência de modo que a gente possa cada vez mais avançar nesse movimento de fortalecimento das organizações de base da agricultura familiar e por semana a economia local. Hoje nós conseguimos fazer a fiação da nossa pluma de algodão, que era uma coisa antes que a gente pensava, mas pensava ser impossível. Isso é um marco, eu acredito que um marco histórico e também muito importante para que as famílias elas sempre estejam procurando novos mercados, novas formas de melhoria e novas formas de agregar valor a seus produtos. Eu não acreditava muito, né? Por causa que as coisas para pobre é mais difícil. Mas quando foi a válvula ainda, com as meninas, com as condições de férias, então vamos trabalhar ali para Deus. Mas Deus é tão bom que a gente achar o medo de ter a facilidade como a gente tiver. Nós estamos enxergando, na verdade, o impacto que estamos gerando em toda a cadeia produtiva do algodão. A gente consegue enxergar o benefício que o processo de fiação vem trazendo não somente para a indústria, mas também para o agricultor. Esse resultado todo nos traz garantia de que podemos investir cada vez mais nessa cadeia. Inclusive, estamos realmente investindo 3 milhões de reais em um novo filatório para que a gente consiga trazer um produto com melhor qualidade, com maior eficiência, um filatório novo, para que a gente consiga cada vez mais atender essa cadeia com eficiência e qualidade. A CEPAC está hoje no nível de organização de empoderamento por conta do projeto Algodão, que nos deu autonomia, conhecimento e fortaleceu as nossas famílias para que elas se sintam capazes de correr atrás dos seus objetivos e permanecer no campo. Música Música